Esta é a sapatilha pra Quilt Livre, que também é conhecida como Big Foot. Então, a colocação dela é esta garra no parafuso da sapatilha. E este bracinho, esse araminho que tem aqui, esse bracinho, ele tem que ficar acima do parafuso da agulha. Então, é só encaixar aqui, ó. Encaixou aqui e apertar. Vamos usar como ponto reto. Na verdade, o tamanho do ponto não interfere em nada, porque o que vai interferir é a mão da pessoa que estiver quiltando. Quando a gente abaixa o pezinho, você vai ver que ele continua livre. Por isso, o nome Quilt Livre. Então, o Quilt Livre, você vai sincronizar a velocidade da sua mão com a velocidade do pé, pra poder fazer o desenho. E treino, bastante treino, pra ficar legal. E aí Música Música